Sou personal de academia, ao comando do Castro, você vai citar Sou personal de academia, ao comando do Castro, vai gostosa, vai Eu disse cita diva Cita diva Cita diva Cita diva Cita diva Cita diva Ao comando Ao comando do Castro Sobe devagar Sobe 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 devagar Sobe devagar Sobe devagar Sobe devagar Sobe Soliu, soliu, soliu Sou personal de academia, ao comando do Castro, você vai citar Sou personal de academia, ao comando do Castro, você vai citar Eu disse cita diva Mãe Eu disse cita diva Sobe devagar Sobe devagar Sobe devagar Sobe devagar Sobe devagar Soliu, soliu, soliu Imagina essa parada na academia Batendo todo, montanha fitness Cell fitness Eita Aí eu falo assim ó Eu comando a sua bunda Eu comando a sua bunda Vem, vem, vem Sou personal de academia Ao comando do Castro Você vai citar Sou personal de academia Prepara mulher, prepara Eu disse senta devagar 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 Ao comando Ao comando do Castro Prepara pra subir Eu disse Sobe devagar Sobe devagar Abéns Sobe devagar Senta devagar Sobe Então devagar Sobe devagar Sobe devagar Ao comando Ao comando do Castro Eu disse poste T Gabriel